isso aqui é crota, crota da indonésia isso aqui são sica revoluta, diversas mudas de planta sica revoluta, isso aqui tem ravenala, areca bambu isso aqui tem areca bambu, isso aqui embaixo é tudo pato de elefante tudo pato de elefante, tudo pato de elefante esse aqui é fênix, fênix, olha quantas tem aqui, tudo mudinho, está vendo? da fênix, esse aqui também são ravenala esse aqui são sica revoluta germinada esse aqui são fênix também esse aqui são fênix das canárias e tem também palmeira azul palmeira azul, vamos ver se consigo mostrar, fazer um vídeo aqui da palmeira azul isso aqui está tudo palmeira azul, está vendo? palmeira azul isso aqui são crota, aqui são crota, esses aqui são cedro, cedro, sica revoluta, mais ravenala mais ravenala, isso aqui tem bastante dessa aqui, desse tipo aqui, olha tem bastante, está vendo? ó a patinha de elefante também pequena aqui, tá? ó, muda de jabuticaba, embalagem, tem bastante embalagem isso aqui, muda de jabuticaba, feticia migeli, produzo germinando, jabuticaba, noni tem aqui, bastante noni, triangular, ó, triangular também, ravenala, ravenala, ó, olha a quantidade de planta que tem aqui, ó, ó, tá vendo? ó, tudo isso aqui, ó, aquela ali, ó, é a da fena arboreia, uma planta muito procurada, ó quantas mudas lá dentro, produzindo lá dentro, tá vendo? diversas mudas, tá vendo? diversas mudas, bastante, bastante embalagem, aqui tem diversas secadivas, diversas, espalho, isso aqui é as mudas de jabuticaba, ó, pra produção, alta produção também, ó, entendeu? tem bastante jabuticaba, tem? ó, aqueles montes de embalagem lá também, olha quantas embalagens tem aqui, ó, diversas embalagens, olha quantas tem aqui, ó, sem cavivas, ó, a conta sem caviva tem aqui também, ó, ó, quantas mudas tem por aqui, tá vendo? isso aqui tudo, são tudo, tudo, tudo muda, gente, tudo muda mesmo, aqui foi o que nós plantamos, tá vendo? tá vendo? ó, tá vendo? ó, tá vendo? ó, quanta seca viva tem aqui, ó, quanto o balde tem aqui, eu coloquei um, dois, três, quatro, olha aqui, ó, ó, linda, ó, aqui ó, olha, 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 olha o tamanho de sapato de elefante aqui, ó, esse aqui também sai por 25 centavos, caso você vim pegar tudo, sai tudo por esse nenhum valor, ó, gente, ó, ó, mas também tô vendo ele pra tudo, gente, olha quanto tem aqui, ó palmeira triangular palmeira, bescoço marrom olha quanto a espada de elefante tem aqui, ó ó, gigante, ó ó, tem aqui, ó ó ravenala pode arrancar também levar tudo, ó ó, leia verde já produzindo também, ó leia verde já produzindo tá vendo gente, ó tem muita coisa aqui, ó olha olha pra aqui, ó tá vendo, ó ó olha quanto a cerca de eu tenho por aqui, ó aqui tem muita cerca de eu isso aqui, tudo que você tá vendo aqui, muda tudo isso aqui são mudas ó sabal marítimo, tá vendo sabal marítimo olha, pato de elefante também, de novo ó, tudo isso aqui que você tá vendo ó, tá vendo, ó tá vendo viu, olha tudo isso aqui ó isso aqui é fênix isso aqui é o asitônia ali são pândalos tá tem bastante coisa aqui, ó papo de peru cipóri lome tem isso aqui cipóri lome olha olha gente, aqui mais pândalo me tiro aqui, ó a bandeja olha gente, tem, ó pato de elefante também tem diversas plantas aqui, gente ó olha gente, aqui tem muita muita planta olha é só Deus, gente a minha vida olha só que eu tenho que encarar todas essas matas aqui, ó tá vendo tá me abandonado a gente não tem já a poça nossa vai acabando, né a gente não vai aguentando mais olha quantas patas de elefante tem aqui tá vendo muita pata de elefante muita, muita, muita ó ó, palmiraleque essa planta aqui vale uma grana alta se quiser arrancar também ó já arranca já leva ela tudinho também junto ó que coisa linda ravenala olha gente olha que ravenala maravilhosa, gente essa aqui é um espetáculo da natureza muito, muito, muito grande olha olha gente tem muita, muita coisa aqui tá mais patas de elefante tá vendo, gente ó tem muita pata de elefante checa-viva olha quanta checa-viva tem aqui tudo tem que puxar no mato olha gente, ó olha, deu até pimenta aqui pimenta, ó ó checa-viva checa-viva ó tá vendo agave tá vendo, ó deixa eu dar uma duas carretas tudo isso aqui, gente tô vendendo tudo pelo preço bem barato pra você vir aqui e limpar tudo você vai tirar tudo que você quiser aqui dentro aqui pra limpar pelo preço bem barato gente, olha olha gente tá vendo olha olha aqui, ó ó olha o tamanho dessa pata de elefante daquela dessa aqui são três patas gigantes de dentro olha aqui de baixo ó, tá vendo gente, ó tudo isso aqui são plantas não tem espaço também não tem condições mais de tocar aí tá aí, gente problema sério de coluna então donas de perna e a gente não tem condições então tá aí tá aí e ainda por cima você vai levar esse berg de terra você vai levar essa estelha aqui você vai levar tudo você vai levar todas essas caixas de isopor tá vendo essas caixas de isopor você vai levar tudo também essa caixa d'água você vai levar aqui tem um monte de saco aqui ó de saco você vai levar tudo também tudo bem então tá aí caso você queira adquirir você queira fazer um bom pacote pode ver aqui que a gente negocia pra vocês tá bom vendo tudo tudo